Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva, tudo bem? E o nosso tema agora é Estou solteiro, o que vem na minha vida amorosa? Só para os solteiros, hein gente? Vamos ver pra quem está solteiro Se você está no triângulo, você está solteiro também, tá pessoal? Só pra ficar sabendo Pra quem é solteiro, quem não tem ninguém oficial Canal Enigma do Oriente Lembrando a vocês, consulta-se particulares WhatsApp é o 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos qualquer magia Qualquer feitiço, tá gente? Especialidade, amarrações amorosas Bom gente, participe do nosso canal Compartilhe esse vídeo, faça parte do canal Enigma do Oriente Logo logo vou fazer o nosso grupo O nosso clubinho aqui, tá? No YouTube Onde você vai participar E você vai ter vários benefícios aí Mensais, tá gente? Vale a pena, hein? Você vai ter conteúdo exclusivo Vai ter vídeos Vai ter direito a perguntas Gratuitas ao vivo Ok? Só você participar Quanto mais o canal cresce Mais benefícios você tem, tá bom? Por isso que eu falo Compartilhe o canal Bom Temos para os solteiros O que vem na vida dos solteiros? Menos a pessoa que tem alguém oficial, pessoal É só para os solteiros Pra quem tá em triângulo com a teto Quem não tem ninguém oficial Triângulo, aliás Opção 3, a pedrinha preta Opção 2, a pedrinha marrom Opção 1, a pedrinha verde Vou afastar as duas opções Vamos na opção número 1 A pedrinha verde O que vem na vida de você Que está solteiro nos próximos dias? Vamos descobrir, pessoal Tô curioso também Só para deixar frisado Eu escolhi a opção 2, hein, pessoal? Tô participando também Vamos ver Vamos lá Para você que está solteiro Tá, gente? O tema número 1 O baralhinho número 1 O nosso tema é O que vem na vida dos solteiros Para os próximos dias Gente, veja bem Presta atenção Eu vejo que você Está com mais compreensão E o destino vai te ajudar A encontrar um amor, tá, gente? Você pode encontrar a resolução Dessa sua vida de solteiro Porque o destino vai contribuir Para que você possa encontrar Um amor verdadeiro Oportunidade de pessoas Vão surgir na sua vida São pessoas que você não conhece, tá? Pessoa não é do seu ciclo de amizade Vai aparecer pessoas aí na sua vida aí Nesses próximos dias aí Que vai realmente fazer a diferença Aqui só pede Para você parar De chorar pelo leite derramado Entendeu? Parar de você Ficar pensando Nas coisas ruins Que aconteceram Você precisa contribuir Para que você possa realmente Sair dessa situação Eu vejo aqui Que você está muito apegado A uma situação Que pelo jeito terminou A uma ex-relação aí E com isso impede De você dar um passo Maior, tá? Foi bom o encontro Durou, mas eu vejo aqui Que finalizou Para a maioria das pessoas Acabou, acabou É necessário Que você termine esse ciclo Para poder iniciar Um novo ciclo Onde você tem um equilíbrio Tá? Para que você saia Dessa energia da torre Que energia da torre? Energia de destruição Energia de Alguma coisa Que você não estava esperando Aconteceu Foi findado da sua vida Veja um término aí De uma situação Só que você ainda não Se recuperou disso E isso aí Acaba com você Por quê? Eu vejo que você tem que Ter uma reestruturação Da sua vida Para que você possa Ter um recomeço Mudanças vão vir aí Que vão ser bem benéficas Você vai rir de tudo Isso que passou Eu vejo oportunidades De pessoas novas Porém você está fechado Então Você tem aí que Mudar essa forma Que você está Deixar essa tristeza Para bem longe de você Para você poder Ter o equilíbrio E conseguir as vitórias Da sua vida Eu vejo sim O destino O universo Está trazendo pessoas Novas para a sua vida Tiragem bem legal Para quem escolheu A opção número 1 Que vem na vida Dos solteiros Mas lembrando Não combinou com a sua realidade Faça uma consulta particular WhatsApp é o 2199-703-7548 Agora é a minha opção Vamos que vamos Total nervoso Nervoso Vamos ver Meu Deus Salve meu povo cigano Opção da pedrinha marrom Para os solteiros O que vem nos próximos dias Incluindo eu Igor Silva Vamos ver Eita Começamos bem Eita Ele lê Vamos que vamos Gente Canal Anigma do Oriente É o canal Que mais cresce Enganar não Gente A gente está bem Vamos lá pessoal Para você que escolheu A opção 2 A mesma opção Que eu escolhi aqui Esse é o canal Anigma do Oriente Para quem está solteiro Gente Aqui pede o seguinte Para você ouvir A voz da sua intuição Escute a sua intuição Para de insegurança Pensa com calma E com clareza Aqui também indica A chegada De um novo amor Não tenha dúvidas Um novo amor vai chegar Sua vida vai florescer De amor Novas oportunidades Novos ciclos a caminho Como é bom ver isso Novos ciclos a caminho Coisas novas Chegando nas nossas vidas Gente Então vamos vibrar Vamos aceitar isso aí Vindo mudanças Mudanças Que vão trazer estabilidade Uma revolução Na nossa vida O destino está trazendo sorte Para o relacionamento Para a gente A justiça vai ser feita Olha que maravilha Gente Vejo que vem alguém Muito atenciosa Ou atencioso Uma pessoa protetora E dedicada Que vai nos armar Como nós merecemos Tá gente Uma pessoa Que vai trazer Uma estabilidade Vai trazer uma harmonia Familiar Para nossas vidas Uma pessoa Com muita sabedoria Uma pessoa protetora E que vai ter sentimentos reais O rei de ouros E a rainha de ouros Vai vir uma pessoa Que vai passar Uma segurança Uma estabilidade Maravilhosa Para a gente Uma pessoa Que vai respeitar a gente E vai querer realmente Nos valorizar Que é bem legal E o rei de copas Que fala de uma pessoa Muito amorosa Uma pessoa repleta De paixão Que tiragem linda Estou realmente emocionado Tá gente Tá vindo aí uma pessoa Que vai fazer toda a diferença Na nossa vida Uma pessoa Que não vai nos usar Uma pessoa Que vai retribuir O nosso amor Uma pessoa Que não demora Para chegar Eu vejo que essa pessoa Vai trazer sucesso Para nossas vidas E é uma mudança Muito positiva Então Aqui essa carta A carta do carro Indica Uma paixão E um romance Períodos de muita vitória E triunfo Nas nossas vidas Por enquanto Está tudo parado Está tudo Com uma energia Que não é favorável Uma energia Essa energia Na verdade É até importante Para a gente Porque é uma energia De libertação Tá Onde a gente Estava totalmente É Abalado Com alguma coisa Mas agora Vem energia de libertação Uma liberdade Tá Que vai fazer A gente desapegar E aproveitar As oportunidades Que estão chegando E essa carta Diz para a gente Viver o agora Tá gente Antes de gostar De alguma pessoa A gente tem gostado A gente Bem profunda Essa tiragem Né gente Esse é o canal Enigma do Oriente Eu sou o Igor Silva Mas meu amigo Minha amiga Solteira Não combinou Com a sua realidade Faça uma consulta Particular Whatsapp É 2199 703 7548 Fazemos e desfazemos Qual que é magia Qual que é feitiço Opção 3 Gente O que vem nas vidas Dos solteiros Para os próximos dias Canal Enigma do Oriente Compartilhe o nosso canal Marque os seus amigos Bota naquele grupo Lá dos Whatsapps Aí gente O canal crescendo Quem ganha é você Assim que o canal bater Com uma quantidade De inscritos legais Eu vou fazer o grupo Tá Para você que escolheu Aqui a opção número 3 Minha curujete Minha curujete Vou chamar vocês De curujete agora Para quem escolheu A opção número 3 Você é solteira Você é solteiro 2 de copa Gente Essa carta É a carta do amor Tá Para quem está solteiro Pode sim Significar uma reconciliação Futuramente aí Tá Eu vejo também A oportunidade De novos amores Aparecendo Mas aqui Se você está sozinho Provavelmente Vai encontrar alguém Tá Mas você vai poder escolher Entre alguém do passado E alguém do futuro Tá Eu vejo que você está Com uma energia Cautelosa Você está cansada Ou cansado Você só vai se mover Com segurança Tá Mas pode ter certeza Você está um pouco frio Ou fria Mas é por pouco tempo Pessoal Aqui eu vejo Alguém realmente Do passado Querendo se comunicar Com você E eu vejo também Pessoas novas Se aproximando De você Aonde você vai celebrar Muito Essa nova etapa Da sua vida Eu vejo que você Vai ter uma estabilidade Eu vejo você Celebrando Eu vejo uma troca Intensa Entre parceiros A pessoa que vier Para a sua vida Vocês vão se completar De uma maneira Como você jamais Se completou Com alguém Tá pessoal E eu vejo sim Eu vejo sim Uma grande transformação Na sua vida Você vai ter Realizações pessoais Vai entrar Na sua vida Uma pessoa Que vai tomar Uma iniciativa E realmente Vai te surpreender Vai ser um desejo Fora do normal Tá Essa pessoa Uma pessoa Que vai ter Um poder de atração Total Total Por você Pode esperar aí Que vai ter Um relacionamento Bom aí Quente Um relacionamento Bem gostoso Para quem escolheu Essa opção aqui Vejo também aqui Que você está Com o coração apertado Está com bloqueio Por causa do passado Se encontra triste Mas é por pouco tempo Porque graças ao Oxalá Graças aos guias Um novo ciclo Está se iniciando Na sua vida O universo Está trazendo para você Momentos felizes Porque você é merecedor Você é merecedor Ou merecedora De ter Novas oportunidades Na sua vida Porque você sim É uma pessoa boa E você não foi errado Em nada Ninguém é errado Por querer ser feliz Gratidão Esse é o canal Ligma do Oriente